Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included nosso desafio do Hardcore Plus e faltou um fio aqui dentro procurei 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 não achei tá não sei onde foi parar o aço né os outros metais eu tenho tudo né os outros metais refinados mas o aço realmente desapareceu deixa eu ver aqui que que nós temos de bom não não posso pegar duplicante por enquanto não pô minha comida tá tá baixando aí vertinosamente apesar que se eu liberar ali para comer também o fruto de seda grelhado já tem chapa miss tem uns omelete também que tá saindo aos poucos vai ter alteração aí nos outros pacus né provavelmente quando sair esse episódio talvez o é já tenha saído até né o o update mas enquanto tô gravando esse aqui já saiu o teste já né o Brent de teste e vai mudar a maneira como as criaturas praticamente todos se comportam e fora isso é como se alimentam também vai ter umas estruturas novas depois eu vou eu vou ver com calma agora e quanto ao o aço e os mano eu preciso fazer logo aquela parte lá dentro lá né vocês fazer logo isso aqui para terminar constrói aqui os cabos eu tô fazendo de chumbo aqui dentro o ideal é que não vai chegar 300 graus aqui né se chegou tá errado e se chegar 300 graus aqui tá completamente errado não faz sentido nenhum isso aqui chegar 300 graus eu botei para escavar já lá é cobre já já vai começar a aparecer aqui provavelmente e na cápsula 3 lá já poderia já começar a liberar o oxigênio talvez aqui né acho que já tá na hora eu achei meus meu aço aqui e trocou o caneco do Mauro trocou aqui um será que foi isso é que eu passei o caneco do Mauro e construiu as coisas com 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 aço que não aqui tá voo framito e não tem problema e aqui também tá voo framito voo framito também os quadros aqui não tem problema isso aqui é só trocar o caneco passar o caneco do Mauro que já resolve e o adaptador de tomada ficou de aço aqui ó esses blocos aqui tem que sair e esses aqui também dá para diminuir mais um pouco ainda a temperatura dá né eu preciso terminar a parte aqui de cima aqui eu mandei ir lá escavar cadê tinha bastante aqui ah tá sem acesso hum por que que está sem acesso e por que não tá sem acesso tá sem acesso Marcelo se tá mostrando é porque tá sem acesso é realmente tá sem acesso eles não consegue ter que escavar aqui ó aí agora eles conseguem passar e aqui deixa eu abrir aqui assim certo e tem bastante cobre pelo mapa né então meio que tá tranquilo por enquanto tem um pouquinho aqui ó e aqui tem mais um pocão e aqui e aqui e aqui se eu remover eles conseguem passar nele só não consegue chegar aqui e aqui ó mais uma escada tira aqui e pode tirar aqui também aqui e certo já comecei já escavação aqui superior né e da área superior aqui e então mete bronca e tira isso aqui e a gente vai liberando cada vez mais espaço e já tem material já e ainda não e deixa eu ver um negócio aqui rapidão e deixa eu ver aqui ó o minério o minério de cobre reservado zero começou a escavar agora meu aço deixa eu ver como é que tá reservado meu aço não tem nada reservado para o aço realmente sumiu o aço sumiu os setenta quilos de aço que eu tenho é o que tá ali embaixo ali né agora eles conseguem chegar aqui né aí agora consegue e aí pode escavar aqui também se você vier aqui primeiro é de melhor viu escavar essa área aqui ó melhor que aqui tem bastante ah eu tinha acesso por aqui mas eu escravei ó descobri agora vamos lá agora sim aí cinco toneladas de bom então aqui é o seguinte um dois três certo contando com esse aqui e me parece viável é o resfriador aquático aí não tem jeito né Marcelo aí tem que ser de aço esse aqui não tem escapatória eu até posso utilizar o de amálguma de ouro mas é muito arriscado é muito arriscado deixa eu trocar aqui ó aqui aqui peraí por que que eu tô fazendo com um espaço a mais aqui na frente não faço ideia porque eu também não tenho o que fazer né não vai ter porta aqui e aqui e aí esses caras eles vão ser alimentado por esse hidrogênio aqui cada um desses vai gerar quatrocentos né quatrocentos mais a turbina que também vai gerar uma quantidade aí até que razoável e o ideal mesmo é que eu troque esse de chumbo aqui por outro mas o certo é não chegar a trezentos graus aqui então não vou trocar teimoso e aí aqui finaliza com esse cara aqui por que que você não deixa eu construir esse cara aqui mano ah tá tá dando a saída ali em cima do dessa forma e esse cabo liga aqui aqui liga na turbina aqui liga nesse aqui liga nesse e aqui liga nesse se não tem entrada já de eles não conseguem alcançar aqui não consegue é putz aqui eu posso pôr uma porta aqui né pôr um escotilho aqui acho melhor precisa acessar dessa forma bom agora eles tem acesso lá por cima então pode fechar aqui ainda falta muita coisa ainda falta muita coisa até esse foguete ser lançado como é que tá aqui a água já estamos a mil e seiscentos já ó a radiação agora setenta e seis rádios ou seja de duzentos e cinquenta para setenta e seis é muita coisa né é muita coisa é o bom disso aqui tá do do líquido pressurizado é que você consegue zerar porque você chega no cem por cento de bloqueio tá quando você usa um bloco que dá uma determinada porcentagem de de redução igual a gente faz por exemplo dentro da cápsula a gente não né igual eu fiz aqui dentro da cápsula aqui ó cada bloco desse aqui de chumbo ele tá me dando uma redução de 68% só que redução percentual né para você chegar a a zero emissão aqui embaixo aqui mano é muita coisa que você tem que colocar apesar que o jogo ele funciona de uma maneira meio estranha né então por exemplo essas coisas aqui que tem é uma diminuição de radiação de cinquenta e nove por cento aqui ó e aí chega aqui cinquenta e seis por cento quando chega aqui embaixo aqui já não tem rádios ó tá vendo daqui para baixo aqui ó já não tem mais rádios já porque é não conta né não entra na conta mas veja vejam aqui ó uma duas três quatro camadas aqui para conseguir bloquear para conseguir zerar pelo menos né o bloqueio então de qualquer maneira você teria que usar várias camadas né para bloquear e tem também o esquema do do de usar o sólido né de usar blocos sólidos também é acho que acima de 3 toneladas eu acho que também chega no bloqueio de cem por cento é que depende muito do material também né o carvão tem um isolamento maior né depois ele vira carvão refinado é mas dá muito trabalho tem que esquentar da água não a água você colocou já era pode ser na temperatura que tiver é só que essa aqui tá 60 graus né quando eu jogar aqui dentro o oxigênio aqui vai ter que trabalhar aqui o o respirador aquático e por falar em respirador aquático vamos atrás de aço peraí é é claro que eu posso fazer o aço mas eu acho que eu tô com um déficit também de ferro deixa eu ver aqui ó é também tô tô em falta então eu preciso ir urgente para o próximo planeta para ter meu minha reserva infinita de ferro mas tem minério aqui ó aqui e aqui ó consigo pegar tudo isso aqui certo e aí com minério de ferro eu consigo fazer aço é vamos lá de onde eu posso tirar aço aqui essa turbina aqui tá sem vapor tá por isso que ela tá assim ela é de cobre esse cara aqui ó essas coisas aqui aqui ó é um esse cara pesa quanto oitocentos quilos me dê papai subi aqui já remover esse cara aqui também monta isso aqui desmonta isso aqui desmonta isso aqui o que mais que mais que eu posso montar putz pior que é isso aqui tem bastante aço aqui né eu tinha colocado na visão aqui é visão para metal ó esse efeito de chumbo aqui ó isso aqui é aço esses autocoletores são aço essa bomba aqui é de aço bom isso aqui ainda vai ficar parado mais um tempinho né então desmonta isso aqui desmonta isso aqui até lá eu já tenho já tenho aço para isso já e esse autocoletor aqui também é de aço pode desmontar tem acesso tem acesso quanto é que vai gerar de aço aqui mano tô perdendo sessenta por cento não é quando eu desconstruo deixa eu ver aqui com calma meu Deus do céu não é sessenta por cento não é oitenta por cento eu acho não é era setenta e cinco por cento tô perdendo setenta e cinco por cento do material ai é muita coisa é mas aqui deu cento e vinte será que tem outro ah não tem outro aço aqui ó quatrocentos ah não não é isso não é então é quatrocentos de setecent e vinte né setecent e vinte dividido por mil e duzentos é sessenta por cento quarenta por cento eu tô perdendo quarenta por cento tá bom que susto acho que agora eu tenho material né pra pelo menos fazer essa brincadeira aqui a minha pesquisa espacial tá quase pronta deixa eu tirar esse bloco daqui e esse bloco daqui é vamos lá o resfriador aquático que é o mais importante aqui dentro ele vai ficar aqui aqui ele vai me atrapalhar aqui ele vai me atrapalhar vou colocar um pouquinho mais pra cá assim que eu consigo passar canos aqui tranquilo eu preciso da entrada de cano aqui vai ter o sensor aqui né a subidinha da ponte e a saída do resfriamento por aqui e aí a gente termina com ele entrando aqui por baixo né então o último lugar que vai resfriar provavelmente vai ser aqui então ó meu chumbo diminui de novo aqui vai ser chumbo aqui tem ponte e até aqui né certo depois eu só jogo a água aqui e fecho já tá ligado na eletricidade o ideal mesmo era que a água pingasse perto dele mas eu posso resolver isso colocando uma placa de condução térmica aqui dentro mais fácil o problema é que ela vai encostar no bloco adiabático mas aí paciência né não se pode ter tudo deixa eu ver aqui ó pode ser aqui pimba aí o calor vai pra baixo é melhor o calor tanto faz tanto faz agora vamos passar a tubulação de resfriamento é no caso isso aqui vem pra cá esse resfriamento vai passar por aqui por aqui vai passar próximo a essa água aqui em cima por aqui e vai descer resfriando se é que eu só faço assim porque isso aqui praticamente não vai gerar muita é bom primeiro saber onde é que eu vou passar as coisas né pra depois não ficar desconstruindo que o prejuízo tá grande deixa eu acelerar aqui ó tirar essa escada e essa escada que eu tenho que pôr na verdade eu posso jogar água aqui com o cano ali né nem preciso tirar aqui ó cancela ele vai parar sozinho né quando chegar aqui na quantidade trazer pra cá pra eu jogar essa água aqui fácil posso usar a própria saída de líquido ali traz até aqui e aqui certo? só pra ter a água ali dentro pra iniciar o processo como ele vai trocar temperatura direto com esses blocos aqui eu vou colocar aqui de cerâmica ó esses três blocos eu vou fazer de cerâmica tá saindo hein tá saindo da jaula é tá esse aqui eu não preciso e nem esse aqui porque eles conseguem entrar e se espalhar lá dentro essas portas ficam abertas certo? vai ter oxigênio ok paredes de fundo tangerina mirtilo suculento chique duplicantes chiques e aqui eu tenho que trocar pra bloco de carpete e rapaz o cara tá vindo dormir aqui em cima aqui 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 e aqui esqueci desse pequeno detalhe né peraí que tamanho será que ficou isso aqui? aqui aqui deu 40 mais 40 embaixo 80 mais esses dois aqui 22 pode ir até 120 né então aqui vai ficar um restaurante legal remove esses dois é Marcelo você não precisa fazer com o tamanho máximo né porque você tá economizando espaço aí se eu colocar aqui com o tamanho mínimo que é 32 eles não conseguem comer e essa parte aqui de baixo ficaria livre pra alguma tarefa sei lá de recriação alguma coisa assim né não tem por que usar o espaço inteiro tira aqui deixa eu desabilitar essas camas antes que eu esqueça já esqueci na verdade e aqui traz a água pra cá aí eu já desço esse cara aqui pronto vamos pôr a porta aqui que eu falei que ia pôr certo não tem problema vazar um pouco de oxigênio de hidrogênio aqui pra fora porque o vácuo vai consumir o excedente dele aqui é só isolar e aqui também fazer essas essa parte de cima aqui ele não vai alcançar aqui eu tenho que botar uma escada aqui pelo menos só que esse cara aqui já fiz cagado né como é que eu vou construir esse bloco aqui em cima falta faz os andames eita tem que desconstruir isso aqui pra construir só esse bloco porque daqui pra baixo eles alcançam tudo e aí aqui a sala ficou com 50 blocos total só que eu preciso de espaço pra 8 duplicantes comerem né e estrutura ó dá certinho 8 blocos aqui mais eu preciso de mais espaço e aqui em cima aqui dá pra finalizar com com o que não sei não lembro nem o que eu tava falando ah tá a parte da eletricidade aqui em cima dá pra finalizar com transformadores aqui né preciso fazer a parte ainda aqui de da água certo porque que tá parado aqui porque tem que dar um clears aqui assim tá quase no limite aqui né já chegou é que ele fica pingolando né pra lá e pra cá ah é 2000 é 2000 na hora eu não vi eu coloquei nem me toquei na hora que era 2000 é 2000 então vou colocar acima aqui pra continuar pingando água aqui dentro e aí depois eu paro manual né tem jeito pronto isola-se aqui começou a pingar água aqui quando tiver sei lá uns 500kg aqui já é muito mais do que o necessário né muito muito mais do que o necessário acho que já tá bom 300kg por bloco tá bom não clears aqui e aqui opa essa água aqui pronto aí um clears aqui esse cano vem pra cá isso aqui sai fora e pluga aqui de volta e vai removendo esses canos aqui terminaram aqui né aqui vai fechar aqui também então essa escada aqui já pode ir pro espaço lembrando que eu não posso mais entrar aqui depois né essa parte vai ficar inacessível posso abrir agora só pra fazer alguma coisa aqui mas no geralzão remove essa escada eu preciso construir as bombas né não é nem porque aí a próxima já vai aqui ó dessa forma aí você tá preso claro deixa eu abrir aqui pra você aqui já foi né só fazer a tubulação que agora vai mudar um pouco né essa tubulação aqui ela vai passar a ser por cima e assim aqui não tem nem aqui quero que se eu pôr uma ponte aqui fica mais tranquilo né fizer assim ó dá um clears aqui e põe uma ponte aqui acho que é melhor e aí sai linha reta isso aqui é só pros trajes essas duas superiores suplicantes estão respirando um oxigênio brabo falar em oxigênio deixa eu dar uma olhada na base como é que tá a situação aqui comida é já tá nascendo já aqui atualmente quase tá diminuindo né a laga fruta que eles estão comendo praticamente só isso 14 mil de laga fruta mas não tão cozinhando churrasco uma hora eu vou mexer na cozinha tá se preocupa não o povo fica meio meio putz pior que nove de agricultura mas agora não tá dando pra pegar não preciso resolver preciso ir no outro planeta buscar o o trigo das neves eu falei que ia plantar o negócio eu acabei não plantando eu tenho que começar a guardar água poluída como é que essa água veio parar aqui ficando nisso eu não preciso mais plantar trigo mas eu preciso terminar esse foguete aqui mano tem que construir aqui construindo aqui eu já vou pra próxima bomba eu tenho que ir removendo a escada aos poucos até aqui construiu quatro de altura certo vai ficar legal porque vai ficar exatamente aqui no meio aqui ó a divisão vai ficar bacana aqui é só fechar né fecha aqui e fecha aqui com cerâmica será que vale a pena trocar isso aqui 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 e aqui acho que eu não vou ter material pra isso não bloquinho aqui mais uma bomba então essa aqui eu já não consigo tirar a linha reta porque esse bloco aqui não dá pra construir essa saída não existe e aqui eu já posso fechar saindo hein tá saindo da jaula o monstro bom banheiro eu vou ter que pôr lá em cima mesmo né a ideia é exatamente aproveitar a luz faltou faltou cerâmica faltou 100kg de cerâmica não cancela hum faltou aqui ó droga ia vazar tudo oxigênio eu não ia nem ver aí esse cara aqui vamos colocar por aqui eu não posso passar a tubulação então esse aqui vai ter que fazer esse caminho aqui mesmo e aqui depois a gente leva ele pra onde tem que levar e esse aqui de baixo pode ficar por aqui mesmo por enquanto o importante é deixar o cabo no esquema ali pra puxar pra onde quiser depois construiu aqui as paredes de fundo construiu alegre e brilhante saltitante beleza mais uma bomba aqui e aqui é o mesmo esquema aqui e aqui com uma ponte em termos de energia dá pra colocar mais mais transformadores aqui transformadores não mais geradores dá pra pôr mais um aqui e mais um aqui e aí fica cinco que é exatamente o que duas bombas não uma bomba só né eu coloquei duas tem nego morrendo de fome deixa eu ver ah ele vai comer agora aqui eu fecharia assim sala de energia não dá pra fazer né porque fica muito grande mas eu aumento a quantidade de geradores quatro oito doze dezesseis dois K com os geradores aqui dois K fora a energia que o motor o alternador do motor gera acho que é quatrocentos e oitenta não é será que tá nerfado deixa eu ver não não tá nerfado quatrocentos e oitenta deixa eu já ligar a eletricidade aqui que aí eu já aproveito essa aqui e aqui olha o tanto de espaço que ainda tem pra utilizar foguete roubado da bexiga tem que remover essa escada porque tem que colocar o adaptador de líquido aqui vai aqui assim e aí tem que trazer o petróleo pra cá já né porque ele só carrega faltou o tanque aqui ainda né na verdade então não tem tanto espaço ainda não faltou ainda ele não carrega aqui nele aqui porque ele carrega será que eu vou ter asso pra isso que é o tanque de combustível tem só custa 100 só como é que vai chegar nos lugares sem combustível Marcelo isso aqui tem que desconectar tudo pra fazer a próxima energia e vamos trazer petróleo fala nisso já deu já a proteção aqui ainda não porque inverteu aqui pronto aí agora fica direto lá na ponta tá com 1900 quanto é que tá dando de isolamento tá já tá com 48 radios praticamente seguro e aí eu consigo colocar um adaptador de energia eu acho que nesse bloco aqui não dá não não dá tem que ser no bloco de do foguete dava por aqui dá pra por aqui porque essas escadas vão sair ah não o bloco do foguete é aqui Marcelo dá pra por aqui assim e assim esqueci de uma coisa antes de ligar esqueci de pôr o sensor aqui esse eu esqueci completamente sensor térmico e o cabo de automação sim certo posso passar água dentro dessa tubulação aqui de resfriamento não precisa ser água poluída não tem nada aqui que precisa ficar abaixo de zero só preciso manter a temperatura da cápsula basicamente o resfriador aquático aqui é pra deletar a temperatura gerada pelas células eletrolíticas basicamente é isso que ele faz aqui ó vamos abrir aqui já porque aí o excedente de hidrogênio já se dissipa no espaço já esvaziar e aí já fica hidrogênio aqui dentro ó já ligou a energia já estamos conectados na rede esse cara vem pra cá peraí tá errado né é que tem escada aqui ó o que vocês estão ligando aí mano vocês vão aquecer ó vazou um pouco de hidrogênio deixa eu desabilitar eles aqui rapidão é peraí posso desabilitar a rede aqui ó não eles vão continuar funcionando se tiver hidrogênio né pronto dá um frio aqui ó acho que acabei bombeando hidrogênio pra dentro das estações aqui mas o esquema aqui é exatamente esse é deixar o hidrogênio dissipar agora essa porta aqui ninguém mais passa e posso deixar ela até trancar terminar aqui de fechar aqui também aí aqui em cima aqui ó cabe bateria e transformadores na parte superior aqui não precisa de muitos né só umas acho que umas duas linhas de 2K é o suficiente então bem tranquilo quase terminando aí depois só fica faltando a parte ali do banheiro é preciso colocar um reparo de traje aqui né tem que ter e aqui em cima dá pra fechar assim ó se eu passar aqui vou perder esse pedacinho aqui né como eu falei eu posso usar essa área aqui pra pressurizar o líquido que dá certinho aqui a altura logo permeável aqui ó assim e aí eu utilizo já a parede do foguete pra segurar esse tranco aí quanto de água tem que levar aí Marcelo leva quanto você quiser você vai se garantir que a quantidade que você tá levando você tá entrando ah tá tá vendo a água passando aqui 200 gramas tem alguma coisa errada quanto já tá aqui 2 e 200 já quase aqui ó 36 radis estamos chegando já no no bloqueio 100% tá lá tá 86% aqui e aqui tá 85% então com 1% de diferença entre uma ponta e outra eu acho que eu consigo fazer a pressurização assim ó só que eu teria que jogar a primeira água já por cima que aí eu prenderia a bolha de petróleo aqui no canto acho que dá pra fazer saída de líquido aqui ó aí eu trago pra cá o petróleo deixa eu ver se tem alguma garrafa disponível tinha uma boa aqui né petróleo petróleo eu quero aqui ó 313 gramas e esse aqui pode ser esse aqui demorado né demorado meter uma sub 10 aqui tá marcando aqui que não tem eletricidade se tem tá vindo eletricidade lá de fora tá conectado aqui tá conectado aqui na parte externa estranho né é lá fora será ops é shift 1 ah tá eu subi a bateria zerou ela aí por isso que ligou aí desligou deixa eu ver se já zerou o hidrogênio o hidrogênio errado não ainda não tem que deixar ele morrer pra depois soltar o oxigênio e aí eu já posso começar a liberar provavelmente liberar o oxigênio tá tirar essas paredes de fundo aqui do final que aí rapidinho deleta aqui ó aí fica mais fácil deletar agora chegou a passar um pouquinho aqui mas já tá em microgramas já aqui pra iniciar né acima de 15 graus pode ligar pode ligar o bicho vamos esvaziar esse petróleo aqui deixa eu já colocar dois bloquinhos aqui e o cara sobrecarga aqui ó tem um fio aqui né cobre aqui a gente finaliza com uma bateria aqui em cima pode ser de tungstênio tanto faz fechar aqui até o final e aqui também e fecha aqui dessa forma e aí como é que eu vou fazer isso aqui agora eu precisava de uma garrafinha de água aqui ó bom água eu tenho bastante engarrafada aqui ó o tanto legal uma tonelada e 700 perfeito pode mover ela lá pra dentro aqui na verdade né vai ficar inacessível só por enquanto esse cabo liga aqui e a automação dessa bateria é só nos geradores na turbina não turbina fica ligada sem parar pronto mais dois blocos de cerâmica aqui fabricou mais cerâmica né é verdade trocar aqui o último bloco aqui de cerâmica e aí ele vai jogar aqui aí eu vou jogar lá pra baixo essa água e fazer com que fique o petróleo aqui né que aí a água para aqui do lado dele e aqui em cima transformadores duas linhas deu certinho tivesse medido eu acelerei aqui acelerei que eu quero chegar aqui logo ó é que eu posso pôr uma escadinha aqui e chegar lá né bateria quando chegar em 10 pode desligar quando chegar em 90 para aí então toda a energia produzida por essa turbina vai tá sempre sendo usada pronto fechado agora com o sensor já certinho aqui tudo certo também né a entrada de água então essa água ela vai vir por aqui não por aqui não dá pra passar mas dá por aqui ela provavelmente virá da bomba que vai ficar aqui certo tem que ser a bomba de 10 quilos né porque a de 1 quilo não vai dar conta vamos entrar aqui agora desmonta aqui desmonta aqui e coloca a bomba aqui dentro se perguntando porque que eu demorei tanto para fazer esse foguete é porque dá trabalho além do menor esforço desfazer essa garrafa aqui por gentileza certinho e aí agora eu posso pressurizar aqui que essa água essa bomba aqui ela pega assim né ela pega em cruz certo então ela não puxa esse petróleo não tem como um sensorzinho aqui não mata ninguém né sensorzinho hídrico aqui só de zoeira não vai adiantar é adianta sim porque se caso ficar só com duas toneladas de água aqui embaixo aqui pelo menos eu estou sabendo né então mete um sensor hídrico aí cabo de automação e aqui a gente já pode pressurizar a água também vamos acelerar esse processo aqui que essa água vem pra cá tá no vácuo temos vácuo fiz uma parede aqui mano aí tira isso aqui daqui não faz parte desse local tem um pouquinho de hidrogênio aqui mas não tem problema não vai me atrapalhar será que tem alguma garrafa de oxigênio lá vacilando acho que não tem né porque eu coloquei pra pra soltar todas as garrafas de oxigênio lá no centro da base lá embaixo deixa eu dar uma parada aqui só pra levar uma garrafa de oxigênio pra lá ele vai produzir é que quando está no vácuo ele vai forçar o hidrogênio aí pra cima você pode dar erro lá mano se eu não me engano pode dar erro sim vou desabilitar aqui é só uma garrafa só não mata ninguém tem essas de oxigênio poluído serve? não não serve certo? a pesquisa minha só falta só isso aqui tá falta um pouco mais de 100 de pesquisa eu deveria ter colocado o Thiago pra ir pro espaço e esqueci né o que está acontecendo aqui ai caramba está sem o ai acho que eu tirei ele porque ele aqueceu né porque parou aqui deixa eu só carregar aqui mais uma vez é não vou fazer de aço dessa vez né faz de cobalto que demora mais pra bom porque não tem energia aqui pra dar os tiros eles não alcançam aqui né e energia essa bateria vai vai quebrar tudo bem então essa primeira linha ela já pode vir pra cá e fica disponível aqui caso eu precisar dela certo? aqui já está tudo ligado já com alta potência então a energia sempre vai ir primeiro pra geração de oxigênio e para as bombas tá e o restante vai pra bateria então a prioridade é do cabo de alta potência o que está ligado no cabo de alta potência tem prioridade né no uso da energia podia até ligar os trazes aqui já nesse cabo né joga essa porta sempre esquece aí assim lado esquerdo do foguete quase pronto aqui ele liga quando estiver acima de um quilo por bloco beleza voltando aqui é o cabo de automação né certo? é um foguete pra eles morarem né não é um foguete de trabalho realmente né é um foguete pra eles morarem dentro então eles vão lá faz tudo o que tem que fazer no oito duplicantes consegue fazer muita coisa muito rápido né oito duplicantes derruba um planeta brincando um asteroide no caso né o segundo asteroide aqui ele é até ele é até meio que grande né esse aqui é um pouquinho mais demorado pra derrubar inteiro mas os esse aqui ó geadaço é o poericho aqui ele é esticado pro lado mas ele é ele é curto né ele é ele é baixo na verdade não é curto ele é longo e baixo certo? como é que tá aqui a água? 2.700 deve tá 100% o bloqueio já aqui eu falei ó tá vendo ó aqui tá com 2.700 exatamente e o bloqueio 100% aqui ó tá vendo? aos pouquinhos tá subindo a quantidade e aí dá pra você ver exatamente o momento que ó é até antes de 2.700 ó ó 2 vamos ver exatamente qual que é o momento aqui 278 78.8 eu acho ó 77 78.3 0.5 deixa eu diminuir a velocidade vamos saber exatamente quanto que bloqueia 100% 0.6 2.678 quilos e 600 gramas você bloqueia a radiação em 100% ela fica marcando 99% ali mas o 100% de bloqueio mesmo só vem com vamos deixar acelerar aqui tá esse aqui vai ser o próximo que vai virar 2.697 2.697 não foi isso o 100% de bloqueio mas que não importa o importante é bloquear 2.696.5 foi alguma coisa assim então tá aí a informação aqui tem informação puxa aqui vai quebrar tudo isso aqui tá se eu não liberar logo aqui o gás vai quebrar tudo isso aqui então eu preciso de forma meio que urgente liberar aqui oxigênio será que algum desses trás aqui liberou uma garrafinha pra mim se não eu faço minha própria garrafa que eu tô maluco do outro lado será que tem aqui ó achei exatamente o que eu precisava mover para muito 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 cômodo né move pra cá mano mas foi exatamente foi just in time né porque tá chegando aqui a água pra bloquear 100% a radiação chegou já lá no final já tá 100% de bloqueio aqui já era eu fechei aqui mas eu não fiz o cano né muito bom Marcelo assim que você mostra que você é realmente um grande jogador Johnny liga aqui agora peraí 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 será que eu desmontar só esse aqui eu consigo acessar aqui 3 de altura acho que sim né chega de água pô aqui já chega vamos ver se tá inacessível aqui a construção não não está fazer um cálculo aqui meio por baixo deixa o próximo episódio eu faço pra gente saber quanto de água levar pra ficar seguro apesar que pro asteroide que a gente vai sempre tem alguma maneira de trazer água do asteroide que tá né então não é de fato um problema levar toda a água não precisa só precisa levar o suficiente pra viagem chegando lá no planeta você se vira a não ser planetas que não tem água mas tá bom deu pra finalizar aqui tem que estourar essa garrafa certo e aí aqui eu já mando fazer os dois blocos pra segurar o oxigênio aqui dentro e aí já fica tudo certo já pra iniciar porque não vai entrar nada aqui de errado estourou já peraí que se não essas bombas aí vão não please aqui nós vamos sugar o oxigênio aí vai ficar no vácuo de novo oi caramba elas não desligaram a energia vem de cima aí parou construiu esses dois blocos aqui já era bora e um e dois pronto tá garantido produção de oxigênio ó a água já começou a cair aqui fecho aqui dessa forma as bombas eu vou deixar desligado por enquanto a energia será que valia a pena não acho que não precisa acho que não precisa falar se precisar fazer uma automação aqui nas bombas não vai ter muito oxigênio aqui ó certinho a pressurização aqui certo no próximo episódio a gente liga isso aqui a gente se vê lá valeu falou oi 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 ou oi oi Transcrição e Legendas Pedro Negri